Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Se você não me conhece, eu me chamo Felipe Lovac, eu sou colecionador e eu tô vindo aqui hoje pra comentar sobre esse Thursday Night Football, que foi um jogo muito interessante. Eu ia deixar pra falar desse jogo só quando eu fosse falar da rodada da semana 5, no vídeo de segunda-feira, mas eu decidi fazer esse vídeo aqui porque eu achei esse jogo muito interessante, tem algumas coisas aqui pra destacar. Primeiro eu queria falar sobre essa jogada sensacional que aconteceu ontem, do duplo chute, o punch ali, o Dixon, ele foi bloqueado, o punch dele, e ele recuperou a bola, correu um pouquinho pela lateral e chutou de novo. E ficou todo mundo com, tipo, o que é isso? Eu tava até vendo o jogo, eu assisto pela transmissão do streaming da Fox norte-americana, e o Joe Buck e o Troy Aikman ficaram assim, não, mas não pode fazer isso. Pra quem não sabe, o Joe Buck é comentarista há anos, nem sei há quantos anos, mas provavelmente quando eu nasci ele já devia comentar. E o Troy Aikman é um lendário QB do Dallas Cowboys, né? Três vezes campeão do Super Bowl, do Hall of Fame, e por aí vai. E eles não sabiam que era possível fazer isso, muito menos eu e muita gente, né? Até o Pat Carroll fica com a cara assim, meio de... sem entender o que tava acontecendo, então, parabéns aí pro Kicker, né? Jogando com regulamento debaixo do braço, que nem a gente fala aqui no Brasil, e fez uma jogada sensacional e deu uma aula pra todo mundo de regra, né? Então é isso, gente, NFL é vivendo e aprendendo. Depois desse pequeno detalhe aqui, vamos falar do jogo. Eu acertei a previsão, eu apostava numa vitória dos Rams aqui, é claro que o jogo tava aberto ali até o último quarto, e eu queria destacar aqui algumas coisas que chamaram a minha atenção. O Gino Smith teve a oportunidade de mostrar um pouco de trabalho, né? Muito triste a situação ali do Russell Wilson ter machucado o dedo e tal, só que NFL é isso, tá? Graças a Deus foi só o dedo. O Russell Wilson é excelente, todo mundo sabe, só que essas oportunidades desses quarterbacks, né? Que são backups. É muito bom isso, cara, porque você tem quarterbacks ali, ou é um calouro que tá doido pra mostrar serviço, ou é um veterano que já foi muito criticado, o pessoal já não tem muita confiança, então esse pessoal que tá ali no banco, eles estão participando dos treinamentos, eles estão acompanhando tudo, eles estão tendo a oportunidade de ver erros internos de perto, e tudo isso vai aumentando tanto o conhecimento, a leitura de jogo, como também vai aumentando a confiança do cara pra hora que ele precisa mostrar serviço, né? Então esse pessoal fica com muita sede de mostrar trabalho, e isso é muito bom. Então a gente viu isso ontem, uma campanha ali que o Gino Smith pegou a bola, se não me falha a memória, ele tava quase dentro da endzone ali na Jarda 10, uma coisa desse tipo. O cara levou o campo inteiro, uma campanha sensacional, e fez o TD, sabe? muito bacana. Tudo bem que teve uma falha ali na cobertura, mas enfim, de toda maneira ele tem mérito, tá? E eu achei muito bacana essa oportunidade que ele teve, se não fosse aquela jogadinha no final, que inclusive não foi culpa dele, aquela interceptação. Pra quem não sabe, a sincronia entre o Aide e o QB, ela é muito fina, então pra você fazer um passe, dentro do tempo, você precisa muitas vezes antecipar esse movimento. Então pra que aquele passe chegasse no ponto futuro, aonde o Aide iria receber, eu nem lembro qual foi o recebedor. Ele precisava ter soltado aquela bola na hora que ele soltou, e ele tava contando que o recebedor conseguiria completar sua rota, só que o cara tropeçou e caiu. Então, em tese, tá? Eu não vou atribuir essa interceptação a ele. Tudo bem que ele poderia ter visto, talvez, a gente não sabe ali no calor do jogo, né? O relógio correndo e o Sierra tentando correr atrás ali do placar, mas eu não vou atribuir essa interceptação a ele não. Eu acho que ele fez um trabalho bom, e se não fosse por isso, talvez até o Seahawks teria conseguido levar esse jogo. Mas enfim, falando aqui agora sobre números, né? A gente teve um primeiro quarto sem ponto, e aí no segundo quarto teve um field goal dos Rams. E uma coisa aqui, cara, que é muito importante a gente falar, é sobre a importância de você estabelecer o jogo corrido. A essência do futebol americano é o jogo corrido. Hoje a gente tem um jogo muito mais aéreo e tudo mais, e isso é maravilhoso. Todo mundo acha lindo ver passe, e isso traz mais dinâmica para o ataque. Mas qual a importância do jogo corrido? Primeiro porque o futebol americano veio do rugby, né? Essa é a essência do jogo. É um jogo físico, é um jogo de conquista de território, é um jogo de trincheiras. Então, quando você... Se você gosta de jogar Madden, né? Acredito que todo mundo que vê NFL aí gosta de jogar Madden, você deve ouvir o comentário ali, né? Do Madden, que eles sempre falam da importância de você estabelecer o jogo corrido, para você manter a defesa atenta, para você ter a defesa ali junto com você. Isso quer dizer, quando você tem um jogo unilateral, você só está fazendo passe, você é previsível, entendeu? Você vai facilitar a organização da defesa, ela vai conseguir se planejar para aquilo ali e vai neutralizar você. E acabou. Você não consegue fazer play action, você não consegue fazer read option. Acabou o seu jogo. Então, a importância do jogo corrido é exatamente você deixar aquela pulguinha atrás da orelha da defesa de possibilidade. O que será que eles vão fazer agora? Então, isso é fundamental para você conseguir desenvolver o seu plano de jogo. Se você só lança a bola, cara, você não vai ter sucesso na NFL. Você pode ser o Patrick Mahomes. Se você não tiver um cara de velocidade, se você não tiver um cara que vai romper ali as trincheiras, se você não tiver uma linha ofensiva boa, cara, eu considero, eu particularmente, a linha ofensiva como o setor mais importante hoje de um time na NFL. Porque sem uma linha ofensiva, cara, você pode ter o melhor QB do mundo. Tudo bem, manda blitz, se for o Patrick Mahomes, ele vai se livrar rápido da bola, faz um passo para a lateral, ou se for o Lamar Jackson, sai correndo, mas até quando esse cara vai aguentar isso, né? Porque é muita pressão em cima do QB. Você está desgastando o seu jogador, você está colocando ele com risco de lesão, então você tem que ter uma boa linha ofensiva. Exatamente para você desenvolver o seu jogo corrido e proteger o seu quarterback. Isso é básico, né? Então, quem aí tem interesse, tem aquele livro, Tire os Olhos da Bola, inclusive eu falei do Pat Carroll, né? Ele inclusive comenta esse livro também. Ele está até ali. Depois eu vou mostrar a capa, mas eu acho que todo mundo conhece. Ele fala muito sobre isso, né? O que acontece em volta do que está acontecendo. É basicamente isso, Tire os Olhos da Bola. Você tem que olhar o que está acontecendo ali no jogo. Bom, eu estou aqui falando tudo isso porque esse jogo, ele é uma aula do que você não pode fazer. Quando você olha para o que aconteceu com o Seattle Seahawks, você vê uma diferença clara para o plano de jogo do Los Angeles Rams. Isso a gente consegue traduzir em números aqui. Vamos ver, olha. O Matthew Stafford, ele acertou 25 passes de 37 tentados. Uma média razoável, né? 365 jardas, um touchdown. Só que aqui a gente tem uma coisa interessante, olha. O Darrell Henderson, ele correu 17 vezes com a bola, 82 jardas. Não é nada extraordinário, mas ele correu 17 vezes com a bola. Esse é um ponto importante, a quantidade de vezes que ele correu com a bola. E ele fez um touchdown. E o Robert Woods, ele recebeu 12 vezes para 150 jardas. Agora, um comparativo aqui para a gente ver o quanto que um jogador de talento individual, ele consegue desequilibrar um plano de jogo. Por que eu estou falando isso? Todo mundo sabe que o principal alvo do Stafford e um dos melhores recebedores atualmente da NFL é o Cooper Cup. E o Cooper Cup recebeu apenas sete vezes nesse jogo. Só que nessas sete vezes que ele recebeu, geralmente foi quando era uma cobertura homem a homem, né? Uma cobertura individual. E todas as vezes, praticamente, que o Robert Woods recebeu, a gente via que a secundária estava dividida. Teve alguns momentos que parecia que um lado estava fazendo cobertura por zona e o outro lado cobertura individual. Um pouco confuso. Inclusive, eu ouvi até o Troy Aikman comentando isso na transmissão. E o Cooper Cup, ele estava chamando, é, Double Team, ele estava chamando uma cobertura dupla. E o, 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 o Los Angeles Rams conseguiu explorar muito bem isso, né? Com alvos secundários, aproveitando essa cobertura dupla que o Cooper Cup chamava. Então, você viu recepções aí, até do DeShan Jackson, né? Inclusive, DeShan Jackson, que é um, 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 um veterano aí, que o cara é sensacional. Teve uma hora ali que ele deu um baile na secundária do, 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 do Seahawkson. Uma coisa ridícula. Tinha três defensores em volta dele. E ele conseguiu ajustar ali, porque o, 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 o Stafford fez um passe ruim, e essa que é a verdade. E o DeShan Jackson conseguiu ajustar e recebeu a bola com três defensores em volta dele, né? Então, assim, é, é, isso é uma coisa feia até. E o DeShan Jackson é, é, ainda com muita lenha pra queimar. E o Robert Woods aqui foi o alvo principal, enquanto que o Cooper Cup recebeu pra 92 jardas, o Robert Woods pra 150. Então, aqui a gente tem uma visão, né? Muito clara de como que o Stafford tá conseguindo distribuir isso, utilizando essa predileção da defesa em marcar o Cooper Cup. Então, até quando ele não tá com a bola, ele faz a diferença. O Darrell Henderson, né? Ajudando aí também, ele, ele recebeu, teve uma recepção pra 17 jardas e uma coisa aqui que a gente consegue ver é que pelo lado de Seattle, você teve um dinamismo maior na distribuição dos passes, né? Por exemplo, o DK Metcalf recebeu cinco, o Tyler Lockett cinco vezes, o Dallas duas vezes. E, e, no total de jardas, você vê que juntando todos esses alvos, eles não conseguiram, é, é, ó, o total de jardas aqui de Los Angeles foi 365. O total de jardas, tô falando de jardas passadas, tá? E o total de jardas de Sierra é 283. E a quantidade de alvos de Sierra foi muito maior. Então, você vê que o jogo tá ficando, o quê? Unilateral. Por outro lado, se a gente for comparar aqui a quantidade de corridas, Sierra teve 92 jardas corridas, enquanto que Los Angeles teve 118. E a mesma coisa, Los Angeles correu só com o Henderson, o Sonny Michel e o Matthew Stafford perdeu uma jarda quando ele tentou correr, né? Na verdade, ele não tentou correr, ele tentou se livrar ali de uma pressão e não deu certo. Agora, pelo lado de Sierra, né? Tem o Collins, o Dino que correu, o Russell Wilson, né? O DJ Dallas. Então, o que a gente viu ontem foi uma defesa que conseguiu se organizar diante de um ataque que não tava sendo dinâmico, como foi o caso de Sierra, e por outro lado, um ataque dinâmico, que foi o caso de Los Angeles, conseguindo dobrar a defesa, né? Você viu que muitas vezes a secundária de Sierra ficou completamente vendida, a linha defensiva de Sierra já tava cansada, porque eles tão lá fazendo pressão, só que o Matthew Stafford, quando tava recebendo pressão, ou ele entregava pro corredor, ou ele fazia um passo pra lateral, né? Ou quando a secundária tentava compensar isso, fazia uma blitz, ele conseguia se livrar rapidamente da bola. Então, isso que é o famoso dinamismo e foi isso que funcionou, isso que garantiu aqui a vitória do Los Angeles Rams. Bom, pessoal, essa aqui é só a minha opinião, tá? Eu não sou o dono da verdade, não sou um profundo conhecedor, eu sou um fã que gosta muito de observar os detalhes, né? E eu tenho a minha percepção própria sobre o jogo. Se você discorda de mim, se você tem uma opinião diferente, deixe seu comentário aqui abaixo e eu encontro vocês na análise dos jogos de domingo, né? Que eu pretendo fazer na segunda-feira, se tudo der certo. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aqui pra me ajudar, compartilha pro seu amigo. É muito importante, gente, curtir o vídeo. Se você achou interessante esse conteúdo, curte o vídeo pra me ajudar. Deixe o seu comentário aqui, isso também me ajuda muito. A sua crítica, a sua sugestão do que eu posso melhorar, tá certo? E não deixe de se inscrever aqui no canal também pra você ter acesso a conteúdo semelhante a esse e assinar as notificações pra você receber um aviso quando eu colocar um vídeo novo. Se você quiser conhecer toda a minha coleção, é só você entrar no link aqui abaixo do meu Instagram, que você vai ficar sabendo de todas as novidades por lá. Tá certo, pessoal? Então é isso. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Um forte abraço.